vou marcar o nome aqui cai tudo na base seus lixos vamo levar bala se enferme cai base então quero ver quero ver quem me dá bala aqui marque o nome ó zezinho poucas balas o bagulho aqui é pouca bala fi é uma marca o meu nome é great wise qual foi qual foi e aí mesmo tá de boa bora camperar essa ponte aí doido a cair no gente juntei beleza e eu vou cair no amarelo aqui ó cai mais um com oi estou vendo ninguém aqui não passar o carro errado aí ó se fosse um cs já é elevado oi tem gente aqui tem gente aqui e foi todo mundo onde eu marquei oi tem gente aqui Vamos lá. Vamos lá. Oh, como tá a concessão de lute aí? Tô pesado, mano. Eu preciso de mochila. Oh, vamos fechar a ponte de bereta lá, velho. Oh, eu tô pesado, velho. Tem uma mini 14 aqui nas costas. Mentira, micro-uso. Ô, João, tem pistola aqui. Aquele oitão que dá bastante dano. Eu tô de boa. 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 Cara comigo, cara comigo, tem cara... Como é que é? Derrubou ele? Derrubei, caiu direto. Tô indo aí, o cara ele morreu. O cara morreu velho. Mano, tinha muito nego aqui. Pra onde agora? Sei lá, bora passei filho. Tchau. 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 pegar o carro e vai vazando ó mano ó tudo isso aí é culpa da causa do jogo das fotos você lembra que tava o carro? será que eles explodiram? ah tem carro ali no gás lá no meu corpo tinha carro velho, vocês não quer carro não? ah sei lá não tô achando os carros, meu deus do céu tinha mais carro aqui, tenho certeza ah nem preciso, vou mapear mesmo vambora tiro lá de puxinho bem longe nossa meu deus vai pro negativo da montanha já era meu capa meu deus do céu, tô sem capacete tiro, tiro poças acho que você é xíc velho xíc xíc já xíc já vi Meu Deus do céu Bora pra aquela casa ali Vamos tentar chegar Mas ela não tá safe essa daí, não é melhor viver aqui pra direita? Você não quer procurar um capacete primeiro não? Você matou quantos aí? Sei lá, acho que dois Tem colete em cima? Tem colete em cima? Tem colete 1 Tem colete 1 Tem colete em cima? Tem colete? Tem colete? Tchau!! Tem um carro aqui, pelo menos. Vai querer pegar? Acho que não, não tem pra onde ir. Talvez se não fechar em puxinho que a gente tá de boa. Mas fechar lá e lasco. Eu vou tentar aquela casa ali. Ah não, pera, tá fechando. Ah não, vamos campeirar. Tinha um carro capotado ali. Tem tiro lá. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Nossa, tem tiro aqui em cima também. Tão ouvindo no 15 nos morros. Deixa ele chegar mais perto. Vou fazer uma vaquinha pra dar um óculos pro menino que ele tá enxergando. Tô fechou pra eles hein, velho. Nossa, tem cara nas nossas costas. Tem um cara no carro lá. Pegar o carro. Pegar o carro. Carro, 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 carro. O moto parou aqui, parou aqui. O cara vai indo troca. Caraca. Faltou um tiro. Caiu, menino, caiu. Só caiu, cuidado. Tiro. Você finalizou ou matou o cara? Finalizei. Não, eu acho que finalizei só. E capa aí? Vixi, eu acho que estourei o capa dele. Tiro de silenciada na direita. Então, tem, mas tá metade zoada aí o capa da direita dele. Corre, velho, corre. O cara no carro tá vindo pra cá, carro azul. Tem na direita. Pô, atrás de vocês tem um carro. Eu derrubei um cara lá. Olha o cara lá, o cara lá. Tem cara aqui em cima. Como é que eu não matei ele? Vai rir lá o amigo dele. Vamo camperar aqui em cima, velho. Vai vim cara aqui de cima. A gente tem que ir pra cima. Vamo indo aqui pra frente. Ali, ó. Ali, ó. Em cima, em cima de mim. Quarto lugar, né? Quarto lugar, né? Quarto lugar, né? Espero, né? I legitimate do whilemaster de verdadeiro partiu e mandato com uma stockinha pro своelice recardinha. Parece que ele devemos robić, né? A kanção, pra cima de mim, algum botocom, né? Tchau, né? Tchau, né? Effaz, ó. Njacほど, pra cima de mim,ıyorlar. Obrigado.